Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do Shotcut. Uma coisa que eu descobri sem querer, por exemplo, você tem teclas aqui, se você quer dividir um vídeo aqui, cortar aqui, cortar aqui e aplicar aqui algum tipo de filtro, é que eu já sei automaticamente por fazer muito isso. Então vem aqui, apertei a tecla S e em dois pontos, aí eu posso vir aqui e aplicar filtro, qualquer tipo de filtro aqui, contraste, mexer no contraste, maravilha, tem centenas de filtros para colocar, então só nessa área que eu estou. Mas aí eu vim aqui e eu clico no X, aí eu removi esse pedaço, sei lá, você ficou gaguejando, ficou com um longo período de sem áudio, né? Aqui, você está vendo aqui nessas partes aqui, ó. Mas eu não lembro quais são as teclas, se você clicar num videozinho, num trecho aqui, e clicar com o botão direito, você vai ter acesso a todas as opções, ó. Você pode cortar, você pode copiar, você pode remover, você pode lift, sei lá, nunca funcionou para mim, não sei o que é. Se alguém souber, por favor, deixa aqui nos comentários. Replace, mas pode ter copiado um trecho, você quer colocar o outro, você coloca o Replace. Olha lá, o Split, que é o S, é Playhead, Playhead a gente chama de agulha, né? Desde o tipo aqui, ó, S, até aqui, ó, sim, S. Então, eu venho aqui, X, então eu tirei o momento de pausa, ó, o momento de que eu fiquei pensando, ou fiquei esperando, eu mostrei algum comando e fiquei esperando sem falar nada, o comando aqui, ó, X. Maravilha, então aqui, ah, esqueci como é que faz. Ó, essa aqui que é o lift, que eu não sei o que é, ó. Ó, não entendi, não aconteceu nada, sumiu. O lift, eu achei que era para colocar na... Vamos ver aqui, eu não consegui realmente entender como é que funciona o lift. Será que é algum bug? Olha lá, sumiu. Olha lá, não foi para Playhead, não foi nada. Mas, beleza. Vou fazer um adendo aí do... Do vídeo. Então, assim, você vai... Aqui, ó. Você pode colocar... Você pode aumentar ou diminuir o número... O tamanho dessa track. Aqui, ó, trackway. Vou colocar taller, ou seja, maior. Eu venho aqui. Ctrl mais... É, sumiu aqui, ó. Você pode fazer bem grandão. Você quer realmente ter um... Super detalhe. Você vem aqui, trackway. Reset. Eu até esqueci. Você pode fazer... Pode ficar diminuindo, ó. Eu coloquei... Ctrl menos, ele não diminuiu, coleguinha. Não sei o que aconteceu. Ctrl menos, ele não... Mas, vem aqui, ó. Vamos resetar. Reset. Voltou para o caminho normal. Sabe aquele pessoal que é... Super detalhista no áudio, não sei o quê. Que você quer cortar... No limite extrema, aqui, ó. Você pode vir aqui e fazer um negócio... Extremamente, ó. Isso vai ajudar, ó. Vamos ver se é um respiro. Quinto. É um respiro. Porque a gente é filho de Deus, a gente... Precisa de um respiro, aqui, ó. E você tem que selecionar a track que você quer. Você vem aqui, ó. Aqui. Selecionou o track. Aí. X. Então, quem acha... Nossa, pessoal do YouTube. Nossa, fala super bem. Não tem pausa, não respira. Não tem lapso de ideias, não. Eles cortam. Corta tudo. Os momentos de respiração. Os momentos de... Hum... Ah... É... Então... Corta tudo isso aí. É... Então... É... Exatamente assim. Exato. É isso mesmo. Ou quando você fica esperando alguma coisa acontecer. No meu caso, algum software fazer a ação que eu pedi. Bom, pessoal. É isso. Pra quem tá iniciando aí, saber quais são as opções que você tem. Mas pode juntar com o clipe anterior. Com o clipe posterior, desculpa. Posso selecionar tudo. Maravilha. Não consegui replace. Nem sei o que vai acontecer. É. É... Vai ter... Vou descobrir como é que faz... Essas coisas aqui. Rebuild. Senão você coloca alguma... Vídeo de... Coloca algum filtro de áudio lá pra... Diminuir ruído. Velocidade do áudio ser maior. Porque você pode desatachar, né. Bom... Tem várias... Informações. Vamos ver aqui. Vamos aqui no áudio. Delay. Opa. Não. O que será que é isso? Até me deu medo. Lembro... 2020. Três dias atrás. Maravilha. Vou mostrar como é que... Uma coisa que eu queria dizer assim é que... Quem tem conta no Itaú, verifica lá com... Ah. Tá. Aqui, deleto. Oh, deleta tudo. Que show. Pessoal, é isso. Que se inscreva no canal... Me assistiu algum vídeo e gostou, aproveita aqui e se inscreve no canal. Aqui, nossas redes sociais, é tudo conteúdo animal. Nós temos uma empresa de hospedagem, conteúdo animal.com.br. Você viu que tem algumas empresas que nos patrocinam. Se você não pegou no início do vídeo, pode voltar no início do vídeo. Ou você pode ir na descrição. Onde vai ter o link para todos os sites dos meus patrocinadores. Comente se você sabia desse menuzinho extra aí. Que eu acabei descobrindo sem querer. Querendo. A gente vai procurando assuntos diferentes para falar no vídeo. Certo? E... Temos o clube de membros. Se você gosta e quer nos ajudar financeiramente. Temos o clube de membros. Escolha lá o plano que mais cabe dentro do seu orçamento. O quanto você acha que vale o show. Barra conteúdo do canal. As dicas, tudo. É isso. Curte, compartilhe, comente. E até o próximo vídeo. Fui.